Fala galera, aqui é o Faleu Viana, capitão e jogador da Black Records. Queria convidar vocês para estar aqui assistindo a minha stream na Nimo. Meu dia na Nimo é NimoTV, barra Viana1. Fazer stream diariamente, vai por volta de meio dia. Queria convidar vocês para baixar no aplicativo, seguir todos do nosso time e acompanhar as redes sociais e, principalmente, na plataforma da Nimo, beleza? Vejo vocês lá. Valeu! Música Ai, vai rolar a tapa com a CFG do Cold, hein? Só tapa de qualidade, monstro. Ai, ai, WL! Tem ela, WL! Oh! Simbo, ajuda-se! Ah, Daniel, ah, Dani! Trolei, trolei. Onde, onde? Então toma, então toma, então toma! Calma, calma que eu vou ganhar saúde com a nós, calma. O que é essa? Calma, calma, porra! Você confia em mim, WL? Não. Tá direita. Xixiu, porra! Porra! Tá meado, tá meado! Caralho! Porra, eu confia em mim, WL! Porra! Maluca é brabo! Porra! Vou chave, vou chave. Esquerra tem! Peguei! O que é isso? Joga muito aqui, vamos! Tem uma flecha aqui segurando, segurando a flecha. Ai, paguei, paguei, Dani, paguei, Dani, paguei! Porra! Vai ruxar aqui não, caralho! Me respeita, porra! Me respeita, porra! Me respeita, porra! Ai, tá vindo aqui, Dani, tá vindo aqui! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vamos, vou tomar vez! Ah, 99! Tem OP aqui, tem OP aqui, Dani! Tem OP aqui, chama atenção só! Acalmou, camou, camou, camou! Tô aqui na frente, cara! Calmou, 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 calmou! Ai! Não me respeita! Os caras estão me respeitando, porra! Tomou uma pra ficar garoto, outra pra ficar... Láuzinho, 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 láuzinho. Eu lembro da prova do Nico que eu assisti, ó. O que que o Nico fez, ó? Não, eu pulei! Entrei, só entrei. Nem jogou ali, nem jogou, nem jogou. Nem jogou, nem jogou. Caralho, tem pistola não, esse gramado? Cara, você fingia que eu dizei que tava faltando, Léozinho. Olha o cara lá! Mais um aí, mais um aí! Ai! Acabou o jogo! Ai, quem ficou último vai lavar a louça aí! Quem ficou último vai lavar a louça é foda! Léozinho, começou o jogo, Léozinho! Léozinho, depois você fala com ela! Léozinho, olha onde o pai vai dar a cara. Não me segura! Não, eu vi o caralho, eu vou dar a cara ali, que eu troco o tiro. Desmocar o caralho, Léozinho! Desmocar o que, porra? Tá no talia pra caralho desmocar, porra! Calma aí, calma aí, Liano! Calma o caralho! Ah, eu fui uma lotonagem na janela, filho! Vem aí! Ah, mas vamos ver! Mas eu senti ali, Léozinho! Porra, eu falei pra tu rushar comigo, caralho! Vem, vem, Léozinho! Calma, calma agora! Agora eu vou pegar... Pegar uma flecha e uma lotonagem aqui, ó! Ah, pinei, viado! Dois mercados, dois mercados, minhado! Sessenta e oitenta! Dois aí, Dani! Dois aí, Dani! Dois aí, Dani! Come, come, essa esquerda! Ai, botei uma ali, tá? O cara do L de Alper que ela gravou, tu viu? Gravador de Alper, entrei, botei uma, fi! Moscou, Moscou! Onde é Moscou, onde é Moscou, onde é Moscou? Lá no meio, lá no meio, aí! Tá aí mesmo, aí mesmo! Porra, Moscou! Vai tomar aí no cu, porra! Moscou, caralho! Porra, não sei onde essa porra não! Não sei não, Moscou, Moscou! Moscou o caralho! Corre essa porra, Moscou é lá na Rússia, porra! O cara é retardado! Caralho! Tomou capa, não tomou? Tomei, filho! Fui embora! Ajuda! Ajuda o caralho, porra! Aí tu tá com um bananão aí! Tudo de Alper, filhão! Tudo de Alper, vamos saber, Vieira! Porra, tudo de Alper, cara! Calma, calma! Tudo de Alper, porra! Tudo de Alper, porra! Dani, vou B, Dani! Vou DCB aqui, já! Foda-se, vai B, Dani! Ele vai dar um cast dele! Dá mesmo! Consegue plantar por eles? E aí, beleza? Plantar por eles eu vou! Ai! Aquele rússizinho gostoso! Sem papinho gostoso! Sem papinho gostoso! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Denimalzinho segurou o Frey, viado! Ai! Ai, Denimalzinho segurou o Frey, Dani! Tava na minha frente, Dani! Ele segurou, viado! Tu não falou que ia entrar na frente? Eu falei o quê? Suave, Matos! Tava na minha frente! Não! Suave, suave! Ai, Leozin! Tu confia em mim, Leozin! Para pra telar um segundo, Leozin! Leozin! Tela aqui, Leozin! Rapidão pra tu ver o que é bonito, Leozin! Olha pra tela aqui, Leozin! Olha pra telar aqui, Leozin! Meu Deus do céu! Não, não, não! Era pra pegar o cara pulando ali, ó! Vai entrar, Dani! Vai entrar com ti, então! Foda-se! Se eu cair daqui eu perco vida ou não, né? Hein? Se eu cair daqui eu perco vida ou não, né? Não! Direito! Ai, não! Ai, não! A gente vai perder o round! Corre, Leozin! Ai, meu Deus! Pua, caralho! Vianinha! Ela não vai perder o round, Vianinha? Para pra mim! Porra! Pula aí, pô! Pula aí pra ver se eu não vou arrancar teu corpo! Mudeu! Tá de pistola! Come, come, come! Tá de pista! Que mais, que mais, que mais aqui, ó! Peguei, peguei! Tá maluco, rapaz! Respeta! Não vai dar ruim isso aqui! Ai, estarei! Ai, estarei! Ai, estarei! Ai, estarei! Ai, estarei jogar! Porra! Dois! 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 Pega no carro, porra! Me empolguei, me empolguei! Pega no carro, porra! Caralho! Sobra, sobra! Porra! 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 Mais um vinho! Mais um vinho! Direito! Pera aí! 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 Duas balinhas e eu empinei o último! Não! Vou puxar aí, vou me arredimir! Calma, calma! Calma! Que o cara vai ver legal aqui na bala que ele vai tomar! Sai, sai! Pode ser freio! Fodeu! Só para variar, né cara? Que outra, filhão! Cadre limpo! Cadre limpo? Cadre limpo! Cadre limpo! Cadre limpo! Cadre limpo! Cadre limpo! Cadre! Cadre limpo! Cadre limpo! Filho, pistolete, pistolete ou... É, cueca o time, faz ele aqui, hein? Igor, Igor, vai com a minha piroca, rapaz. Os caras ignorantes, os caras... Ah, eu vou ficar lá da base aqui dando uma pra todo mundo então, mano. Ah, ele dá pra varar, não sabia não. Mata meio. Ah, vai tomar no cu. Tá morrendo falando de novo, hein? Ih! Calma, calma, calma que o pai vai dar duas. Calma, xixi, xixi, xixi. Calma, calma, calma. Pedra, pedra. Ai, ai, ai! Rapinei, 54. Dropa aí, Leozinho, dropa aí, Leozinho, dropa aí, Leozinho. Dropa aí, Leozinho, dropa aí, Leozinho. Dropa aí, dropa aí, dropa aí. Não tem, não tem, não tem. Aí, base, base aqui pra mim. Caverna, Dani. Caverna é minha. O que é isso aí, pô? Sem burpa aqui ainda. Só sei marcar bem nesse mapa aqui. Marca em todos os lugares. Não, sou bem, sou bem. Tá, tá, eu vou ter medo, eu vou ter medo, eu vou ter medo. Ai, tem medo. Tem mais, tem mais, tem mais. Caralho, eu não acertei, que mentira. Leozinho tá namorando, Dani, tá sabendo não? A namorada do Leozinho, se supõe... Curiosamente, Dani, curiosamente o nome da namorada do Leozinho começa com o L, Dani. Curiosamente. E o nick dele agora é o notizinho L. Mas é curiosamente só, tá ligado? O Leozinho falou que é de Leozinho o L. Aqui, 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 aqui. Um choro aqui, um choro aqui. Calminha, um choro, um choro. Bastei, Calminha. Ah, ajuda aí, porra. Tchau.